Eu digo que eu vivo o autismo 24 horas por dia. Tem muitas famílias que não saem de casa com seu filho, por causa do julgamento, por causa do preconceito, por causa do capacitismo que a sociedade impõe. Nunca é fácil para nenhuma família, mas também não é difícil a gente olhar para a pessoa, quando olha com o coração, a gente acaba entendendo o que ela precisa. E dá a ela a oportunidade de interagir, porque o que ela precisa é treinar a habilidade social dela, muito mais do que um desinteresse social que as pessoas às vezes imaginam que seja. Legenda Adriana Zanotto